A CIDADE NO BRASIL O Senhor nos deu, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, em tudo o que formos fazer. Nos abençoa na trilha, nos abençoa na piscina, em todas as brincadeiras que vamos fazer. Senhor Jesus, queremos Te agradar em tudo. Fica conosco Jesus, que tudo seja para a honra, para a glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia muito bom que o Senhor nos reservou. Amém. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho. Cadê? Vamos cumprimentar o vizinho, dá um bate sem ovelho. E agora vem baixinho, bate palma. Vem baixinho. E agora vem baixinho, bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, se Jesus te satisfaz, diga amém. Amém. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Amém. Eu vou crescer, eu vou crescer. E ser crescer, crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver, vestir tamanho assim. Eu quero trabalhar com Jesus. Eu quero trabalhar com Jesus. Isso. Vamos. Vamos. Cadê a mamãe aí, ó? Vamos. Vamos. Essa é a primeira vez que eu quero que eu estou vestindo. Nossa, a dor se ficou. A Bruna já está levando. Vamos. 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 Vamos com Deus, viu? É quando o pão chato a gente vai colocar o pão chato. Gente. Ó, gente. Gente. Olha aqui, olha aqui, gente. Vamos fazer uma dinâmica antes de sair? Vamos. O que é dinâmica? É espagando. O amor de Deus é tão grande. Que me cerca pela direita, que me cerca pela esquerda, o amor de Deus é tão grande, que me cerca por detalhes, que me cerca pela frente, que me faz abraçar um coleguinha, que me faz dar uma gargalhada. Pronto. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?